Bom, em outra oportunidade, nós voltaremos aqui a analisar essa situação internacional. Bom, essa semana nós tivemos o relatório final, o encerramento e relatório final da CPI da Covid. E nós até diríamos que a montanha pariu um rato se não fosse que a CPI da Covid nunca foi uma montanha de verdade. A não ser uma montanha de propaganda nos jornais. Está mais para que um rato pariu outro, um rato com aparência de montanha pariu um outro rato. E tudo absolutamente natural. Nós destacamos, bom, primeiramente, qual que é a conclusão da CPI, depois de tanto carnaval, depois de tanta propaganda da esquerda e tudo mais? A CPI propõe o indiciamento de uma série de pessoas, mas já está claro que já houve um acordo dentro da CPI também. O pessoal queria que o indiciamento fosse mais duro, colocasse o Bolsonaro como genocida, o que é uma boa propaganda. Você vai na televisão, na época da campanha eleitoral, tira o relatório da CPI e mostra lá, a CPI do Congresso falou que o Bolsonaro é um genocida. Então, uma palavra bastante forte. Tiraram essa palavra e aí ficou uma forma atenuada que dá para perceber que é tudo um problema de propaganda mesmo. A forma atenuada é, cometeu crimes contra a humanidade, quer dizer, já é vago, que crime, contra quem, que humanidade, do que se trata. Pode ser explorado, mas não é a mesma coisa que genocídio, que é o que muita gente na CPI queria isso. Colocar o Bolsonaro como genocida para usar como cartaz de propaganda eleitoral da terceira via, não do PT, da terceira via. Bom, nem isso eles conseguiram. Aí colocaram uma série de crimes do Bolsonaro, de outras pessoas, filhos do Bolsonaro, ministros, etc. E o Barroso, do STF, leu o relatório e disse o seguinte, que a opinião dele vale mais do que a dos outros. O relatório é um relatório político, mas não tem fundamento para um processo judicial. Ou seja, nadaram, nadaram, nadaram e morreram na praia, do ponto de vista de algum resultado concreto. Não há dúvida nenhuma sobre isso daí. Quer dizer, confirmou-se, depois de meses de CPI, que tudo isso daí era um espetáculo pirotécnico, que servisse para diminuir os votos do Bolsonaro e ser usado na campanha eleitoral, por um candidato eventual da terceira via. Não aconteceu nada mais do que isso. Agora, vejam bem o prejuízo. Esse é o resultado. Agora, qual é o custo desse resultado? O custo, eu estou falando agora do ponto de vista da política da esquerda. A esquerda apoiou incondicionalmente a CPI. A rede participou da CPI com o Randolph, E o PT participou da CPI com o senador Humberto Costa, de Pernambuco. Um dos expoentes da ala mais direitista do PT. Fizeram um carnaval, em várias situações não foram muito bem, diante dos olhos do público, porque os direitistas reagiram e conseguiram, inclusive, se manter numa posição relativamente confortável. Finalmente produziram esse relatório, que era o objetivo, e mais nada. A esquerda, por sua vez, apoiou a CPI, como, vejam bem, isso precisa ficar absolutamente claro, não como um dos meios pelos quais se pode combater o Bolsonaro, não como o principal e único meio de luta contra o Bolsonaro. E o resultado é o que nós estamos vendo, ou seja, nada. Quer dizer, meses apoiando a CPI, divulgando a CPI, a imprensa progressista batendo o tambor para a CPI, replicando aí e ecoando os discursos na CPI, senador fulano de tal disse tal coisa na CPI, o outro disse não sei o quê, fulano, papapá, preventicênio, e o diabo a quatro. A maioria da população, tanto quanto alheia a esse espetáculo, apesar de toda a publicidade, e a esquerda ficou paralisada apoiando isso daí, esse tempo todo. A mobilização fora Bolsonaro, que começou por um movimento espontâneo das ruas, não por causa da esquerda, foi dominada por esse setor da esquerda, e finalmente eles acabaram liquidando a mobilização também com base na questão da CPI. Quer dizer, impeachment, derrubada do Bolsonaro, tudo isso foi colocado de lado para apoiar a CPI, e a CPI não deu em absolutamente nada. Um segundo problema que nós vemos aqui é que a CPI serviu para encobrir um outro problema. Quando a CPI começou, nós estávamos com aproximadamente 500 mil pessoas mortas pela Covid. Agora que a CPI está terminando, nós temos quase mais de 150 mil pessoas mortas. E durante todo esse tempo, não foi feito nenhum tipo de luta política em torno do problema concreto de que a população estava morrendo, e nem em torno do problema concreto de que enquanto a situação perdurava, a população estava comendo osso. Tudo isso aí foi colocado em segundo plano. Quer dizer, em troca de uma eventual propaganda negativa do Bolsonaro para consumo eleitoral, e que só pode ser bem aproveitada pela terceira via, abandonaram todos os problemas concretos. Então, nesse sentido também, nós temos um prejuízo. Terceira questão importante relativa à CPI. Ao apoiar a CPI, a esquerda se colocou a reboque do carro da terceira via. Difundiu, deu material, deu substância para a campanha da terceira via, que quer se centrar no problema do Covid, como se fosse o único grande problema nacional. Enquanto isso, a direita da terceira via atacava os trabalhadores no Congresso Nacional em todas as questões fundamentais. por exemplo, direitos trabalhistas, privatização dos correios, uma série de questões, uma série de ataques duríssimos foram feitos aos trabalhadores por esse setor que se opõe em palavras e não em atos ao Bolsonaro. quer dizer, se opõe de um ponto de vista puramente eleitoral. Porque também, o setor que acusa o Bolsonaro de ser genocida não fez absolutamente nada no que diz respeito à pandemia, a não ser, a não ser efetivamente, promover aqui, acolá, um isolamento social, o uso da máscara e essas coisas. As coisas mais simplórias e, em grande medida, ineficientes, porque, com tudo isso, morreram 500 mil pessoas, 600 mil pessoas. Então, quer dizer, não fizeram absolutamente nada. Aquilo que poderia ser feito em termos de testar as pessoas, em termos de ação dos agentes públicos, médicos, nos bairros, etc, 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 não aconteceu. Por pouco, eles não perderam completamente o controle da situação na rede de saúde. Isso não se transformou num caos. Então, a esquerda passou um ano levantando a bola da direita de terceira via.